Música Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão A energia é muita agia, eu vou levantar muita mandada Batalhar no pão em céu, a energia é gigante O que é que vocês querem? Sangue! Dois MCs caindo aqui no banque, mano, e o que vai escorrer? Sangue! Vem, 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 vem Vem geral, vem geral, vem geral, vem E mais de três, dois, um, que é bom Vamos devagar, começou o show É o Xulia batendo o Gabi Flow É programa de SBT aqui no Free Que o Xulia tá de frente com a Gabi Tu lembra desse bagulho? Calma aí, não faz barulho Que eu pensar alguma coisa e dizer Troca o T pelo T, oi, certo, SBT Aí, já é, já é Um, dois, um, até a voz Ó, ó E mais de três, dois, um, dois Cheguei aqui no Corizão Já pra quebrar essa bolha Se não for pra rima sério Não põe teu nome na folha Eu vim te dizer, parceiro Que eu tô cheio de ódio Você vai perder, né? Se eu já vi esse episódio Isso daqui é só pra tu escutar De frente pra Gabi Mas eu não vim pra perguntar Não vim pra responder Eu vim pra te tacar Não vim pra te atacar Eu vim pra te aniquilar Eu vou além Mas tu tá rimando assim Eu te pergunto, tá tudo bem? Meu rim moral Aí, Gabi Flow Tu tá passando mal Eu não vou passando mal Eu sou um jumento É que diferente de você Eu não vou rimar todo lento Tu tá achando o quê? Tu tá na emoção? Eu sou o Julia Eu vou rimar low motion Eu vou devagarzinho pra reparar Assim é legal pra poder gastar Eu vou lento, ô, rapá Mas se eu acelerar Tu nunca vai me alcançar Ô, minha Luga Tu tá achando que eu sou a lebre E você é a tartaruga? Tu brinca só de Uga-Uga Tá achando que é o YouTube Pra tu ver a TV do Luba? Eu nunca vi esse bagulho No improvisado Mas geral gritou Imagino que seja bravo Eu nunca vi essa série ou seriado Eu tenho certeza que passa na TV Senado Aí, vou no sigilo Se ele rimasse igual você Ia passar tranquilo Vou te falar, parceiro Que isso daqui nem é um quilo Hoje eu te mais faço Tipo um grilo Ôzą Farcup É room Me dê o pau, não grita pro outro Barulho só pra quem achou Que foi o Julia, família Ôóó Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi Gabi Flow, família Ôóó Gabi Flam, família! Júlia, família! Júlia, família! Não é jurado em três, dois, um. Se eles mereceram ninguém daquele jeito, então, Júlia um a zero. Bora! Solta ele, Núdia! Eita! Núdia vai inspirar vocês, velho! Tia, tia, tia! Vai deixar, cara! Vai deixar, cara! Quem não levantar a mão não ama a mãe, hein! Volta a mão, rapaziada! E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar! E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar! E aí, o que que há? Oh! 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 Calma, 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 calma! Eu ia mandar, mas foi antes, mas já é! Ódio no coração real, freestyle! É o que tá remando, tá vivo tomando bunt online! Vou te falar que essa daqui não é buntline! Não é o snipe americano, é a volta do soldado crown! Então segura que eu até perdi o time! Desculpa, rapaziada, esse é o plano! Se eu errar nessa resposta, porque eu tava sem rimar por um, dois anos! Mas eu voltei bem mais insano! Fala pra vocês que o teu crânio vai ser um x tá marcar este plano! Mentira, seu garoto! Compre eu te matando, seu escroto! Perdi o tempo do beat, sou meio bobo! Mas, encaixei certinho e mostrei que tá escroto! Aí ele falou, resgato do soldado do Brine É batalha, esquece bolo O programa E foi um bagulho Só eu que reparei Ele tá aceleradão e perdeu Julia tá calminho e eu sei que ganhei Então Repara num bagulho Agora na hora de fazer rima Acelerado perde, ele é o que ganha Por isso que ele gosta de maconha e odeia cocaína Eu vou bem lento Que assim você decora Alguém dá um relógio pra ele cantando antes da hora Eu não sou Yuri DS Mas no DS Eu só jogava com o Yoshi É aí que tu se esquece e eu te mato Com a minha banca e sembolza cura Cá guioche Aí, o verso até foi maneiro Mas eu acabei esquecendo pelo teu papo imundo O amigo aqui ele tá achando que ele é miojo O bagulho é bate-volta, não é pra rimar 45 segundos Aí Sou eu Eu já falei A partir de agora respeita a minha vez Que quando tu rimou eu te respeitei Sabe por que eu rimo com ódio? Porque a rima te sequestra Minha mãe falou Vai filho da tua vida E não seja só mais um simples animador de festa E eu vim bater na batida De uma forma que ninguém se conforme Eu vim da favela Branquim Rápido é uniforme Suave, negão Ele rima com muito ódio Tudo é diferente Ele rima com muito amor E vocês vão entender Agora o que eu já tô rimando Em vez de perder tempo odiando quem me odeia Eu perco meu tempo amando quem eu amo Tentou não conseguiu Acho que tu falhou na resposta Calma que meu pé tá um pouco sujo Fizendo chulha, é uma bosta Só que você não entrega rima Tu não entrega porra nenhuma Você não passa de mochila O menor que te carrega Cega tem dor na coluna Aí, fica sem coluna É um ser invertebral Só que agora foi decorada Que hoje não é em dupla Batalha individual Não, não, não Ele acha que ganhou ele Mano, fica tranquilo Eu sou bravo Tá de frente com a parede Muito barulho Que é isso Espartanos 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 Barulho só pra quem achou Que foi ganha de flor Família Parulho só pra quem achou Que foi chulha Família Júlia pela fraterna Meu jurado em três É isso